Tu me irá bem, me irá bem Redá-e-ma-mo, tu me irá bem, me irá bem Redá-e-ma-mo, tu me irá bem, me irá bem Mamo, jibano, jau bano Mamo, makhina bhu bano Tu me irá bem, me irá bem Nishitini shano Tu me irá bem, me irá bem Nishitini shano Nishitini shano Nishitini shano Nishitini shano Nishitini shano Nishitini shano Tu me irá bem, me irá bem Nishitini shano Tu me irá bem, me irá bem Nishitini shano Nishitini shano